Olá meus queridos, tudo bem com vocês? Venham com mais uma notícia do nosso canal, fofocando de tudo. Fred diz que hoje tá mal para jogar o jogo da discórdia e que ele está em outra vibe. Muito mais na vibe gratidão do que ataque hoje. E depois ele entra no quarto em silêncio, Fred começa a chorar em sua cama. E aí pessoal, o que é que vocês acham? Parece que Fred já sabe que ele vai sair. Será que ele vai sair? Deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e também ativar o sininho para que eu venha com mais vídeos. Valeu e até o próximo vídeo. Essa foi mais uma notícia do canal, fofocando de tudo. E aí gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário, deixa aquele like e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e ficar por dentro de todas as notícias dos famosos. E até a próxima, tchau!